E a partir de amanhã, o motorista que acumular 20 pontos ou mais na carteira de habilitação terá a CNH suspensa por no mínimo 6 meses. Antes, o tempo mínimo era de um mês. A pontuação vale para as infrações cometidas desde 1º de novembro de 2016. O período maior de suspensão foi estabelecido pela Lei Federal nº 13.281, que promoveu alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Motoristas incidentes na perda da CNH no período de um ano receberão a pena mínima de 8 meses em vez de 6 meses, como é hoje. Já o tempo máximo de suspensão da CNH permanece de dois anos.